Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora da CPI das criptomoedas que vai ser criada na câmera. Sim, exatamente, vão criar uma CPI das criptomoedas. Para que afinal vão fazer isso? Já aprovaram uma regulamentação terrível das criptomoedas e agora querem criar a CPI das criptomoedas. O que o Lira pretende com essa coisa? Vamos tentar entender isso aqui. Essa notícia foi sugerida por funça centralizado e não distribuído. Minha mulher não quer ver mais barbudo, velho barbudo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é isso daí. O Lira já falou que vai criar a CPI das criptomoedas. Mais uma. Já criou a CPI do 8 de janeiro. Essa eu acho que é importante. Todo mundo esperava mesmo essa CPMI. Já criou a CPI do MST. criou a CPI dos jogos, da manipulação dos jogos e não sei o que lá. E agora vai criar a CPI das criptomoedas. Então, antes de mais nada, o que ele está dizendo que é o foco aqui? Segundo, eles estão dizendo é justamente estudar, investigar esquemas de pirâmides financeiras com uso de criptomoedas. Você fala, caramba, é meio que ok, é uma coisa ruim mesmo. A gente sabe que tem mesmo muita pirâmide financeira por aí com o uso de criptomoedas. Mas esse tipo de CPI interessa a quem, no final das contas? O que se pretende com isso daí? Porque, tipicamente, o que é a CPI? A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito. O legislativo é uma casa que, tipicamente, é voltada a criar leis. Ela não é voltada a investigar coisas, mas ela tem essa função secundária, sim. Ela tem a função de investigar, principalmente, a ação do governo. O Congresso, o legislativo, é o poder que, em tese, faz a revisão dos atos do executivo. O orçamento, por exemplo, é feito pelo legislativo. Qualquer irregularidade do executivo é inspecionado pelo legislativo. Isso em todos os níveis. Está no nível federal, evidentemente, com o Congresso avaliando o que está fazendo o governo, mas também nas prefeituras, nos governos estaduais e coisa e tal. A Assembleia Legislativa e a Câmara dos Vereadores é responsável por investigar aquele prefeito, aquele governador. Enfim, é para isso que serve a CPI. A CPI serve, é uma comissão parlamentar de inquérito, serve como uma função secundária do legislativo. A função principal do legislativo é criar leis. Mas a função secundária é investigar o executivo, é verificar se tem alguma falha ali. Agora, o que diabo tem a ver o executivo com o caso de esquema de criptomoedas e coisa e tal? A verdade é a seguinte, essa CPI não tem nenhuma função de fato. O que eles querem fazer é lançar luz sobre o tema criptomoedas e você pode imaginar que o que eles vão fazer aqui é jogar merda nas criptomoedas. Vão tentar ligar criptomoedas a questões de fraude, absurdos e coisa e tal, lavagem de dinheiro. Certamente é esse o ponto. Mas o principal motivo dessa CPI é a estratégia que a gente falou aqui que seria o plano B do governo. O governo Lula tentou durante muito tempo impedir a implantação da CPMI do dia 8 de janeiro. Por quê? Porque eles sabem que tem culpa ali. Eles têm culpa porque eles foram omissos no planejamento do dia. Resta descobrir se foram omissos de propósito ou não. Eu sinceramente fico na dúvida se realmente eles são só incompetentes pra caramba ou se eles sabiam que é da merda e falaram vamos deixar da merda porque isso vai ser melhor pra gente. Eu tendo a inclinar com a segunda opção, mas eu não sei. A questão deles serem incompetentes também é bem possível. Lula por definição, o PT por definição é incompetente pra caramba. Enfim, no final das contas eles sabem que vai dar problema a CPMI do dia 8 de janeiro. Então qual que foi a estratégia que o Lula traçou ou que o PT traçou pra evitar isso? Abrir o máximo de CPI ao mesmo tempo. Por quê? Porque aí a ideia é tentar dividir as atenções da mídia com essas muitas CPIs e coisa e tal. Então isso é o que tá acontecendo aqui. Essa CPMI do caso das criptomoedas não tem nada pra investigar de profundo ou de alteração. Pode ter certeza, vão criar um monte de manchete criticando criptomoedas dizendo que é ilegal, que é fraude, que não é dinheiro de verdade, que se não tem um banco central por trás então não é moeda. Aquelas coisas todas que vocês sabem que são os discursos desses políticos por aí, desses socialistas por aí. Ai, mas a moeda não tem um valor intrínseco. Meu amigo, nenhuma moeda tem valor intrínseco. Ah, mas ela não tem um lastro. É, não, nenhuma moeda tem lastro. O real não tem lastro também. Enfim, no final das contas, esse tipo de coisa é o que a gente pode esperar dessa CPMI das criptomoedas. E o fato dela estar sendo implementada é apenas para tentar criar mais uma CPI, mais um monte de notícia pra imprensa tradicional esconder as notícias do dia 8 de janeiro. Porque essas é que o governo tem medo. Eu já expliquei pra vocês qual foi o problema. Eles tentaram imitar os Estados Unidos, né? Porque lá nos Estados Unidos deu muito certo. O dia 6 de janeiro lá nos Estados Unidos foi um escândalo. Permitiu que muitos oficiais, muitas pessoas ligadas a Trump fossem colocadas na cadeia e coisa e tal. E deixou o pessoal lá muito com medo de protestar contra o Joe Biden. E aí o que que acontece? Só que qual que é o problema? Lá nos Estados Unidos eles fizeram a coisa certa. Por quê? Porque no dia 6 de janeiro o Trump ainda era o presidente. Então, se houve algum tipo de omissão ali, o Trump também fez parte dessa omissão. Ele também deixou de proteger o Capitólio lá nos Estados Unidos, né? Ele era o presidente na época. Ele tinha a responsabilidade de garantir a segurança daquilo ali. Repara que lá nos Estados Unidos eles fizeram o contrário. Eles não responsabilizaram o governo do Distrito de Washington, que justamente seria equivalente ao Distrito Federal aqui no Brasil, né? Aqui é o contrário. Eles jogaram toda a culpa pro Distrito Federal. Por quê? Justamente pra isentar o presidente Lula. Só que Lula já era o presidente. Ele já tinha a responsabilidade sobre a segurança da Praça dos Três Poderes. Então, naquele momento, de fato, houve omissão. Houve omissão do Lula, do Lira, que é o presidente da Câmara, e do Pacheco, que é o presidente do Senado, na verdade. Mais do Pacheco, porque o Pacheco é o presidente do Congresso como um todo. E também do pessoal do STF por ter deixado a segurança falha naquele dia. Houve, sim, omissão de todos os três poderes. Mas o Lula tá preocupado porque sabe que fica muito óbvia a omissão no caso do Flávio Dino. Aquela história da viagem do Lula, às vésperas do 8 de janeiro, viajou pra, sei lá, Araraquara, sei lá pra onde é que ele foi, lá no interior de São Paulo. Não tinha nada pra ele fazer. Era só pra ele não estar em Brasília, pra ele não ser ligado diretamente ao que tava acontecendo em Brasília. Ficou muito estranho. A impressão que dá é mesmo que eles sabiam que ia dar merda e falaram, vamos deixar dar merda porque isso vai ser politicamente melhor pra gente. E se foi isso, isso é crime de omissão imprópria. Enfim, vamos ver o que vai ser aqui. Essa CPI das criptomoedas, eu não espero nada disso aí. Espere só um monte de notícias ruins, dizendo que criptomoeda é ruim, que criptomoeda é tudo esquema e coisa e tal. E, bom, a verdade é que 99% das coisas ele tá certo, né? Tudo quanto é criptomoeda que não for o Bitcoin é esquema, é fraude. Tudo é pirâmide, com exceção do Bitcoin. Então, vão fazer isso daí, vão jogar muita lama nas criptomoedas, mas é só essa estratégia que tem por trás dessa CPI das criptomoedas. Eu acho importante também lembrar uma outra coisa aqui que eu tava falando. Tem muita gente pessimista que eu vi aí. Eu fiz o vídeo meu sobre o Flávio Dino agora há pouco, falando que, não, que é liberdade de expressão, o cara acabou e não sei o que lá, e que caçaram o Dallagnol, vão caçar o Moro. E aí já voltou o pessoal do golpinho, sabe o pessoal do golpinho? Ai, não, tá vendo, Peter? Você falou que a única solução é um golpe. Não, não é, eu não falei isso em momento nenhum. Não é a solução um golpe, não. Esses caras estão agindo dessa forma porque eles estão desesperados, eles estão perdendo o jogo. Ah, mas parece que eles estão lutando, eles estão lutando desesperadamente, estão rompendo todas as linhas da institucionalidade. Tudo que tem de legal eles estão rompendo. Isso não vai acabar bem para eles. Fiquem tranquilos, a luta é essa. Não é fácil, não. Você acha que vai ser fácil tirar a esquerda do poder? É o que eu falei pra vocês. A esquerda voltou com muita força. Eles querem a vingança, eles querem se impor de qualquer forma. É lógico que eles estão fazendo isso de forma muito autoritária. E vai ser difícil, não vai ser fácil. Nunca disse que ia ser fácil. Agora, o que não pode é querer fazer... Ah, não. Então a solução agora é dar um golpe. Tem que dar golpe. Vamos lá invadir o Congresso. Cara, é isso que eles querem. O que eles querem são as duas coisas. Primeiro, o pessoal derrotista. Ah, acabou. Agora já era. Não, acabou. Não conseguiu mais nada. Eu vou aqui me encolher numa conchinha aqui no meu quarto e vou ficar encolhidinho em posição fetal chorando porque o Flávio Dino falou que acabou a liberdade de expressão. Foda-se o Flávio Dino. Não acabou porcaria nenhuma. A gente vai continuar falando as merdas todas contra ele. expondo a canalice desse pessoal. Nem que eu tenha que ir pra Deep Web falar isso, eu vou continuar falando. Nem que eu tenha que fugir, eu vou continuar falando porque não podemos deixar a liberdade de expressão acabar. Não é ele que manda no Brasil. Ele é um idiota de um burocrata colocado ali por conta do Lula. Ele tá querendo, ele tá se achando, ele tá ameaçando, mas não vai conseguir. Isso é um ponto muito importante que eu falei pra vocês. Esse pessoal acha que com essa pele das fake news, com esse negócio de tirar deputados da direita, de fazer não sei o que lá e censura, que eles vão conseguir calar a nossa voz. Não vão. A gente vai continuar expondo a hipocrisia desse pessoal. E esse é o caminho. A batalha se vence nas ideias, na cabeça das pessoas, convencendo as pessoas. Não é com violência, não é invadindo prédio, não é peitando ninguém, não é fazendo absurdos aí. E também não é desistindo, achando que, ah não, acabou. Agora acabou. Agora já era. Porra, para com isso, galera. Parece que vocês nasceram ontem. Que negócio é esse? Cresce uma espinha dorsal aí nessa costa sua, porra. Acabou nada. Vamos lutar até o final aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.